Olá, seja muito bem-vindo ao Harmonia de hoje, que apresenta a você o trabalho do compositor francês Olivier Messiaen. Você vai saber mais sobre a obra Quarteto para o Fim do Tempo e ainda assiste na íntegra a essa importante peça do repertório do século XX. O Harmonia já está no ar. Olivier Messiaen era um homem ligado às questões espirituais. Ao compor o Quarteto para o Fim do Tempo, ele deixou uma mensagem de esperança e de religiosidade. Conheça mais sobre a história desta obra e também sobre as referências místicas da música deste compositor do século XX. A Beleza Nascida na Guerra Escrita e executada pela primeira vez num campo de concentração da Segunda Guerra Mundial, A peça Quarteto para o Fim do Tempo, do francês Olivier Messiaen, pode ser lida como um importante marco simbólico da música contemporânea. Olivier Messiaen nasceu em avião na França em 1908. Era apaixonado por pássaros e pela música. Durante anos, trabalhou como organista da Igreja de Trinité. Também atuou como professor do Conservatório de Paris, após deixar a prisão em 1941. Pierre Bourlet, Stockhausen e o brasileiro Almeida Prado o tiveram como mestre. Além de ensinar, Messiaen se destacou por suas composições. Deixou uma vasta obra que abrange o repertório para piano, coro, orquestra e música de câmara. A peça Quarteto para o Fim do Tempo, escrita em 1940, a partir de um trecho do Apocalipse de São João, traz uma mensagem de esperança ao ouvinte e revela as preocupações místicas do compositor. Então, por que o nome dessa peça? Messiaen, no prefácio da obra, na edição da partitura, ele faz uma alusão direta à questão da suspensão do tempo musical. Então, quando ele utiliza no singular, porque no francês também é comum se dizer, no plural, quando ele utiliza Quarteto para o fim do tempo, ele não está se referindo a um tempo musical ou a um tempo físico, cronológico, ele não está especificando o que tempo é. Eu acho que essa foi um pouco a intenção do compositor. E quando ele compôs essa peça, ele estava no campo de concentração e não compôs um quarteto, uma formação tradicional, ele compôs com o que ele tinha disponível ali, de instrumentos. Então, qual é o papel desses instrumentos nesse quarteto? De certa maneira, nos remete a uma formação de música de câmera, mesmo que não seja... tem o trio típico da música de câmera, que é violino, violoncelo e piano, digamos assim, acrescentado de um sopro da clarineta, que eram os instrumentos que ele dispunha no campo de concentração e também se sabia que ele não tinha, que os instrumentos estavam com problemas, não tinha como repor cordas. O violoncelo tinha três cordas e ele fez, então, para um violoncelo inicialmente de três cordas e, posteriormente, ele refez, utilizando a quarta corda. Parece que também faltavam notas no piano, no campo. Bom, ele trabalhou com o que ele tinha, efetivamente, disponível. O que eles representam, esses instrumentos, na obra? Existe um papel específico de cada um para essa composição que ele fez, específica para essa formação? Não tão explicitamente, mas eu acho que a gente poderia, talvez, associar... Messiaen, ele era um apaixonado pelo canto dos pássaros. Então, tanto o violino quanto a clarineta são instrumentos que fazem alusão ao canto dos pássaros, mas também o violoncelo. O instrumento não representa exatamente... não tem um significado específico. Eles se alternam, então, entre um papel de solista, de canto, mas também fazendo harmonia quando estão juntos. E o silêncio é uma característica muito importante na música contemporânea. Como é que o Messiaen explorou esse elemento nessa peça? Na música do Messiaen, o silêncio, ele é uma alusão a, eu acho, a eternidade, ao não-tempo. É uma alusão à atemporalidade. Viu um anjo poderoso descer do céu envolvido numa nuvem. Por cima da sua cabeça estava um arco-íris. O seu rosto era como o sol e as suas pernas como colunas de fogo. Pôs o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. E, mantendo-se erguido sobre o mar e a terra, levantou a mão direita ao céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, dizendo, não haverá mais tempo. Mas nos dias em que se ouvir o sétimo anjo, quando ele soar a trombeta, será consumado o mistério de Deus. O Messiaen era muito religioso. Como é que a gente pode perceber as questões místicas nessa peça? Messiaen era um compositor com uma origem e uma abordagem mística e essencialmente católica. Existem dois movimentos que ele chama de louvor. Um deles se chama louvor à imortalidade de Jesus e o outro louvor à eternidade de Jesus. Nesses dois movimentos que são melodias longas, assim, tocadas, um movimento pelo violoncelo com acompanhamento de piano e o outro para violino com acompanhamento de piano. Nesses dois movimentos há uma ideia de um tempo suspenso, que perde a noção do tempo, de certa maneira, do tempo medido, do tempo cronométrico. E ele alude claramente a essa ideia da eternidade e da imortalidade. Messiaen estruturou o quarteto do fim do tempo em oito movimentos e explicou sua escolha. Sete é o número perfeito, a criação em seis dias santificada pelo sábado divino. O sete deste repouso prolonga-se na eternidade e se converte no oito da luz inextinguível e da paz inalterável. Naquele 15 de janeiro de 1941, a mensagem de esperança do compositor católico deixou em silêncio aproximadamente 5 mil prisioneiros de guerra. Eu acho que é uma música complexa, profunda psicologicamente, que trata de um assunto que transcende o senso, que é a temporalidade, que transcende o senso comum. E a busca de uma espiritualidade, ele fala no prefácio que a música é essencialmente espiritual. Que ele procurou fazer uma música essencialmente espiritual e material. Então tem essa expressão essencialmente religiosa e também profundamente humana. Ele diz em comentários que foi um dos momentos mais impressionantes da vida dele. E talvez tenha sido um momento que ele foi melhor ouvido, que sua música foi melhor compreendida. Obrigada pela entrevista, Rubner, mais uma vez. Então fique agora com a apresentação na íntegra do Quarteto para o Fim do Tempo, do compositor Olivier Messiaen. A execução é do Grupo Oficina Música Viva. Eu espero que você goste, um ótimo espetáculo para você. E até semana que vem com mais música de concerto. Até lá! Música 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 Música